Pai Filho do Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, ó Vandor que nos sacia com a fonte da verdade. Pai Filho do Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, ó amor que nos sacia com a fonte da verdade. Pai Filho do Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, ó Santíssima Trindade, ó amor que nos sacia com a fonte da verdade. Amém. E neste dia também de algum vento, eu a todos vos saúdo outra vez, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, deste Deus que é a Santíssima Trindade, estejam convosco. Quero dar as boas-mindas a todos, estas coisas não são para agradecer, mas dizia-me o Paulo, o nosso à questão, que estava hoje mais gente. E oxalá que no próximo dia do Corpo de Deus, que vai ser também aqui, à mesma hora, esteja ainda mais gente. E isto porque, se é verdade que estamos num tempo de alguma prudência, para não dizer muita prudência, e se é verdade também que aquilo que vamos fazendo, às vezes até pode parecer para alguns que se trata de esquisitiças, não é. E todos nós sabemos que não é. E a prova de que não é, é que parecia que estas coisas estavam todas a evoluir, comparativamente até com a Espanha, por exemplo, e agora o que é certo é que lá não tem ninguém a morrer e cá continua a ser como é. Por isso, vamos prevenir-nos, vamos ter em conta a nossa proteção e a dos outros. E esta coisa do gel e das distâncias e da máscara e dessas coisas todas, mais não é do que um alerta, embora não nos garanta, infelizmente, proteção total, porque há sempre descuidos, há sempre, estas coisas todas. De qualquer dos modos, a nossa obrigação como cristãos, amar os outros, passa por aqui. Passa por aqui. E por isso, faço-vos um convite a que vamos continuar a celebrar aqui, mesmo com o tempo de chuva. E até vos digo mais. Se no dia do corpo de Deus, ou se no dia de hoje a oito dias, está previsto chuva. No entanto, imaginem que era hoje. Nem todos os que estão aqui podiam ir para a igreja. Com as regras de segurança. E estás a ver, de facto, está a lutação esgotada. Há coisas que, nem que tenhamos, a maior parte de vós está aqui porque veio de carro. Nem que tenhamos que estar a participar na Eucaristia, cada um no seu carro. Agora, a igreja será para algumas, será para as celebrações semanais, porque, de facto, previsivelmente, é a altura em que virá menos gente. E por isso, espero a vossa compreensão, e mais do que isso, é nestas dificuldades, até atmosféricas, que se vê um pouquinho o amor que nós temos, ou não, à Santíssima Trindade, a este Jesus, corpo de Deus, a este Jesus, que se torna Emmanuel, Deus connosco. Por isso, e para que celebremos dignamente a nossa Eucaristia, quero dar também uma saudação a todos aqueles nossos amigos que estão na nossa companhia, a esta hora, e para eles também, e para aqueles mais de mil que viram a nossa celebração desde a última vez que nós aqui a fizemos, sejam todos bem-vindos, vamos todos procurar celebrar da melhor maneira, e celebrar da melhor maneira significa pedir perdão, porque nós nem sempre fazemos as coisas bem feitas, seja em termos até de segurança, seja em termos de omissões, em termos de ações pouco dignas, de coisas que dizemos e fazemos o contrário, confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço-lhe à Virgem Maria, aos Anjos e Santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, Senhor, tem de piedade de nós, 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 Senhor, Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa suplica. Vós que estáis à meita do Pai, tem de piedade de nós. Só vós, Jesus Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da Santidade, concedei-nos que, na profissão da verdadeira fé, reconheçamos a glória da eterna trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias, Moisés levantou-se muito cedo e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, ficou junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou O Senhor, o Senhor é um Deus clemente e compassivo, sem pressa para se indignar e cheio de misericórdia e fidelidade. Moisés caiu de joelhos e prostou-se em adoração. Depois disse Se encontrei, Senhor, aceitação a vossos olhos, digne-se o Senhor caminhar no meio de nós. É certo que se trata de um povo de dura serviço, mas vós perdoareis os nossos pecados e iniquidades e fareis de nós a vossa herança. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Bendito seja este Senhor, Deus dos nossos pais, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome glorioso e santo, digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no trono da vossa realeza, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, vós que sondais os abismos e estáis sentado sobre os corubins, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, digno de louvor e glória para sempre. Bendito sejais, digno de louvor e glória para sempre. Bendito sejais, digno de louvor e glória para sempre. Bendito sejais, digno de louvor e glória para sempre. Bendito sejais, digno de louvor e glória para sempre. Bendito sejais, digno de louvor e glória para sempre. Bendito sejais, digno de louvor e glória para sempre. Bendito sejais, digno de louvor e glória para sempre. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigénito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigénito de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixem que eu tenha este microfone volante, que é mais prático e sobretudo para quem está como eu a falar com esta história da máscara, que dificulta muito, como sabéis. Vamos ver até onde isto dá, em termos de impressão e de, sobretudo, no que a mim diz respeito, e certamente que vós já experimentaste, sobretudo os que têm óculos, é muito mais complicado também. Oi, São, nós hoje estamos a celebrar a festa da Santíssima Trindade. Para ser mais preciso na linguagem, nós estamos a celebrar a festa, melhor, a solenidade da Santíssima Trindade. Como sabemos todos, a palavra solenidade é a palavra que a Igreja utiliza para as festas que são maiores, as mais importantes de todas. A gente sabe que dentro das maiores e das mais importantes de todas, há uma que é mais importante que todas, que é a Páscoa. É tão importante que precisa de 40 dias para preparar-se, Quaresma. É tão importante que precisa de 50 dias para ser celebrada, não basta ou só o Domingo de Páscoa. Terminou a Páscoa no Domingo passado. E por isso, além da Páscoa, também há outras, mas com a importância da Páscoa não há nenhuma. Há outras que são mais ou menos parecidas. E neste caso, temos muitas e uma das quais é precisamente esta, que é da Santíssima Trindade. Há quem pense, e modéstia à parte, quem sou eu, porque de facto eu só digo coisas que estudei. Mas há quem pense que esta festa, e ponho festa que é para a gente saber do que é que estamos a falar, esta festa que nós estamos a celebrar, que, enfim, é um disparate um pouquinho estar a celebrá-la. Acho que não tem muito sentido, dizem alguns. E eu, sinceramente, também até concordo com a argumentação. E qual é a argumentação? Dizem eles. Então, por que razão é que se vai fazer uma festa em honra da Santíssima Trindade, quando, afinal de contas, sempre que nós nos encontramos para celebrar a Eucaristia, estamos a celebrar a festa da Santíssima Trindade? Como é que a gente começa? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que é isto? Santíssima Trindade. Logo a seguir, a graça e a paz de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo. Estejam com vós. O que é que é isto? Santíssima Trindade. Portanto, ao fim e ao cabo, dizem alguns, não teria muita lógica, não tem muita lógica, estamos a celebrar uma festa, quando na realidade, ou a celebrar uma festa, quando na realidade, sempre que nos encontramos para a Eucaristia, estamos a celebrar essa festa. Apesar de tudo, e já que ela existe, nós hoje somos convidados a descobrir, afinal de contas, qual é o nosso Deus. Que tipo de Deus é o nosso? Que Deus é este que nos faz sair de casa ao domingo, num dia, pelo menos aqui em Portugal Continental, às 10 menos 5, num dia, de facto, que ameaça chuva, com estes nossos amigos a fazerem-me concorrência agora, afinal de contas, qual é o nosso Deus? Que Deus é o nosso? Que tipo de Deus é o nosso? O que é que Ele quer de nós? Como é que nós o devemos adorar? Será que Ele é igual aos outros? Porque, vamos lá ver, Deus sou a um, não tínhamos ilusões. Cristãos ou não cristãos, crentes ou não crentes, Deus sou a um. O problema não é esse. O problema, como vós sabeis, é que há diversas maneiras de o celebrar. Há diversas maneiras e formas de o adorar. Há diversas formas de termos na nossa cabeça uma ideia de Deus. Todos nós sabemos que o Deus dos cristãos, para falar só nos monoteístas, isto é, naqueles que têm e acreditam num só Deus, porque há os politeístas, aqueles que acreditam em vários deuses, aqueles que acham que Deus está em todo lado, e está no ar, e está num sei mais quantos, isso é um panteísmo, que não tem nada a ver com o nosso Deus, com a visão que nós temos do nosso Deus. Afinal, qual é o nosso Deus? O nosso Deus dos cristãos tem o nome, chama-se Jesus. É, pode-se dizer assim, nós só conhecemos Deus por aquilo que Jesus disse dele. Portanto, o nosso Deus tem o nome, Jesus. Os judeus acham, e não estão à espera, que venham o Mesias. E por isso o Deus dos judeus chama-se, além de outros nomes, Javé. É um nome tão sagrado que eles até evitam falar dele, não invocar o santo nome de Deus em vão. E até o próprio Papa, para não oferir suscetibilidade, já nos pediu a nós cristãos, para não falarmos, apesar de nós até podermos, mas para não falarmos em Javé. Porquê? Porque podemos estar a ofender os judeus. Os muçulmanos, como sabemos, têm outro Deus. Têm outro Deus. Têm outro Deus na cabeça, ou no coração. Chama-se Allah. Depois, temos outros que não têm deusas, como é o caso, por exemplo, dos budistas. Não são propriamente, para falar tecnicamente, não são propriamente teístas, porque não acreditam em Deus. Não é não acreditar em Deus, eles acreditam no Buda, no Siddhartha Gautama, que é o nome dele, mas têm diversas manifestações religiosas, eu o vi, estive lá, quando fui à Tailândia. Têm diversas manifestações, eles levam uns pauzinhos, umas velinhas para... Têm diversas coisas ao longo da estrada em que, quando alguma coisa lhe corre bem, eles compram uma representação daquilo que lhes correu bem e colocam lá no meio da estrada, um ano ao lado, e por aí fora. Temos também os hinduístas, que eu também já dei conta disso quando fui à Índia, e realmente é um outro tipo de religiosidade. Afinal de contas, o nosso qual é? Qual é o nosso Deus? Que tipo de Deus é o nosso? E então, hoje, nós somos convidados, precisamente, a perceber melhor o nosso Deus, e a perceber melhor aquilo que Ele quer de nós, e a perceber melhor como é que nós o podemos adorar da melhor forma, e hoje, se calhar, e se calhar, sem ser se calhar, importa, de facto, tentar ter presente, mais presente, exatamente isso. E então, como é que, de facto, a gente sabe quem Ele é e como é que Ele é? Desculpem isto, isto realmente está complicado. Nós só podemos saber quem é Deus, nós só podemos saber quem é Deus, se estivermos atentos àquilo que Ele nos mostra dEle. E o que é que é isto? É uma palavra que a gente está fartos de ouvir. Chama-se revelação. O que é que é isto da revelação? Revelação, temos que ir ao latim, revelação, 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 velare, véu, imaginem alguém que está coberto com o véu. A revelação é Deus como que deixa cair o véu, que o está a encobrir, e à medida que o véu cai, descobre-se, Ele está-se a conhecer. Revelação. E então como é que Ele se dá a conhecer? Olha, dá-se a conhecer antes de mais nada diretamente através de Jesus Cristo. Foi a revelação direta. Veio mesmo, nasceu cá, viveu com os homens, foi o Emmanuel, Deus connosco. A revelação direta. Depois, Ele também se revela, também se mostra, também se dá a conhecer através dos profetas, através da Palavra de Deus, através da Bíblia. Mas, não é só. Ele também vai se dando a conhecer, ouçam, mas para isso é preciso, também já começa a ter fé. Porque a revelação mostra-nos, ouçam, eu sou convidado, acredito, sou de dizer assim, isto, Jesus, isto é uma invenção. Não é invenção, não. Jesus, enquanto figura histórica, existiu. Oh, então existiu, porquê? Como é que se prova isso? Como é que se prova? Há historiadores romanos, Tácito, Plínio, Flávio e Joséfo, que nos falam dele, e que escrevem acerca dele, ao imperador que estava em Roma. Já nem digo que está na Bíblia, porque eles são capazes de dizer, ah, e tal a Bíblia, isso é uma invenção, não sei de quem. Não é preciso ir para a Bíblia. Há três indivíduos, três historiadores, um dos quais até, é, é, via-se mesmo que ele, de facto, não acreditava nada daquelas coisas, mas que nos fala de, de Jesus. Há um grupo de, há um grupo de pessoas, de cristãos, dizem-se cristãos, e que se reúnem, e que se reúnem ao domingo, ao primeiro dia da semana, digo, e por aí fora, é um Tácito, historiador romano, que escreve ao imperador, acerca dele. Portanto, dele, de Jesus. Portanto, dizer que Jesus não existiu, é um disparate. É uma, é ser ignorante quem diz isso, porque ele existiu. Há provas concretas, há dados concretos. O problema não está aí. O problema não está em dizer que ele existiu ou não existiu, porque toda a gente sabe que ele existiu, assim como nós sabemos que o Dom Alfonso Henrique existiu, e não é preciso ter lá, viver no tempo dele, para saber que ele existiu. Há livros de história que nos falam disso. E, portanto, Jesus existiu. A grande dificuldade agora, não está aí, está em dar o salto. É que, para nós, este homem é Deus. Para outros, é um homem como outro qualquer. Para os judeus, é um homem como outro qualquer. Para nós, é o Filho de Deus, e é o próprio Deus. como é que se chega aqui? É o salto que nós somos convidados a darem, para acreditarmos, de facto, por isso é para se ter fé. E, por isso, este nosso Deus, este nosso Deus, Pai, falando assim, vai, vai-se revelando, vai mostrando quem é, quem é, de facto, este Deus, vai-se mostrando, através de Jesus Cristo, que foi a revelação direta, vai-se revelando, através da Sagrada Escritura, vai-se revelando, através, através dos profetas, vai-se revelando, através, olhem, sabem que, vai-se revelando, nomeadamente, através, através, se calhar, de algum de vocês, através da morte, e da vida, e do Covid, e do gel, e de uma pessoa que trepeça, você está tudo bem, não está? Ah, ok. Mas vai-se revelando assim, deste jeito, e desta gente que vai passando, e deste vento que está aqui, a mexer as folhas, e deu que nunca mais me calo, ou isso, vai-se revelando, e mais, e já aconteceu, de certeza, convosco, de certeza que vós, quando algum dia, passaste pela praia, ou perto dela, quem é que, junto ao paradão, junto àquelas, bordinhas, de cimento, quem é que, já não esteve ali, feito um tolo, a admirarem, as ondas, o mar, o céu, é ou não é verdade? Claro que eu, para mim, que sou cristão, realmente, isto fala-me de Deus, isto é uma revelácio, é uma revelação de Deus, natural, mas é que preciso, que eu dê um salto, porque eu posso dizer assim, ah, e tal, e não sei o quê, opa, não sejas tolo, isto, isto, foi o Big Bang, foi verdade, foi o Big Bang, então, e como é que era, antes do Big Bang? Então, foi a massa, do universo, que se complexificou, e tal, e não sei mais quanto, chegou uma altura, em que se deu uma grande explosão, e tal, está bem, e antes de, e antes de, e chegamos a uma altura, em que a gente fica, um grande ponto de interrogação, e há uns que digam assim, que podem nos dizer assim, ora prova lá, que Deus existe, e eu disse assim, eu não provo, ora prova lá, que Ele não existe, é a mesma coisa, nós estamos aqui, porque acreditamos, que o nosso Deus, não se prova com a cabeça, prova-se com o coração, que o nosso Deus, não é um ser perdido no espaço, é família, que o nosso Deus, é alguém, que deixa do céu, para se fazer homem, para os homens serem deuses, o nosso Deus, é um ser de relação, é um ser de amor, é um ser que nos ama, é um ser, como dizia, aqui a primeira leitura, e agora isto já saiu fora do sítio, como dizia aqui a primeira leitura, do livro do Êxodo, o Senhor, o Senhor, e isto foi antes de Jesus nascer, o Senhor, o Senhor é um Deus, clemente e compassivo, sem pressa, para se indignar, cheio de misericórdia, e fidelidade, Moisés caiu de joelhos, prostrou-se em adoração, diante deste Deus, que é clemente e compassivo, que não é vingativo, como alguns pensam, que não é de facto, um Deus mau, que nos castiga, que não é um Deus, que nos manda para o inferno, é um Deus compassivo, e mais do que ser compassivo, como aqui se diz, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo, para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele, quem não acredita, já está condenado, quem não acredita, já está condenado, pois não sabe o que está, nem sabe o que é que está a perder, e é por isso, acreditar não é só na cabeça, eu acredito em Deus, isto não custa nada, não custa nada, pronto, mas isto não custa, agora, o problema do acreditar, é que se acreditar, for só isto, todos nós estamos salvos, não custa nada, eu também acredito, em Deus e tal, em Nossa Senhora de Fátima, em não sei o quê, o problema do acreditar, não é isto só, é viver, em função, daquilo que se acredita, se eu acredito, que Deus é pai e mãe, se eu acredito, que Deus de facto, me envia o seu Filho, para fazer caminhada, comigo e connosco, e para nos dar a vida, e vida com abundância, eu também de facto, nessa altura, acredito, que não posso ficar na mesma, como se diz lá em Valdílho, que é a minha terra natal, ficar na mesma, que uma lesma, eu tenho que ser diferente, eu tenho que mostrar a diferença, daquilo que acredito, nas ações que competizam, porque se eu acredito, que Deus me ama, eu posso e devo amar os outros, se eu acredito, que Deus é meu amigo, eu também devo ser amigo dos outros, mesmo que às vezes, isto custe os olhos da cara, não é? e portanto, é esta a festa, que nós hoje celebramos, é esta hoje, a solenidade, da Santíssima Trindade, o nosso Deus, não é um ser isolado, perdido no espaço, o nosso Deus, é família, o nosso Deus, é relação, o nosso Deus, é alguém, que não nos deixa sozinhos, envia o Filho, e o Filho, antes de ir para o Pai, eu não vos deixarei órfãos, enviar-vos, eu, meu Espírito Santo, é isto, que estamos hoje a celebrar, este Deus, que é Trindade, mas que é só um, mas que também vai ser, na quinta-feira, um Deus, corpo de Deus, um Deus, que se faz corpo, de Deus, para os homens, e para as mulheres, um Deus, que se torna Deus connosco, vamos pedir-lhe, que hoje aqui, na nossa paróquia de Espinhele, no Arcipestado de Águeda, isto é para aqueles, que ligaram agora, e que nos estão a ver aí, não sabem onde é que estamos, que no Arcipestado de Águeda, na Diocese de Aveiro, aqui em Portugal, no centro de Portugal, vamos pedir ao Senhor, por nós, por todos aqueles, que nos acompanham, pelos nossos familiares, que já partiram para o Pai, que tem coração de mãe, e já agora, deixa que eu diga isto, antes que me esqueça, de hoje a oito dias, quer faça sol, quer faça chuva, e em princípio vai fazer chuva, eu irei celebrar aqui, por todos aqueles, que faleceram, durante o Covid, e que tiveram, umas cerimónias, esquisitas, só não sabe o que isso é, quem nunca foi, e quem nunca viu, a pessoa entra, uma pessoa quase que é culpada, de ter aquilo, e depois, nem a família, nem a família, se despede dos familiares, nem a família sabe, que o seu familiar, está, ou não está, porque não pode ver, eu não fiz nenhum desses, mas foi naquela altura, em que, tínhamos que estar, dez minutos no cemitério, então aí, de facto, era terrível, não é? eu pedia, eu pedia, que, para as pessoas, familiares, de todos aqueles, que faleceram, durante este tempo, e que, que não celebrei, a missa sétimo dia, e que queiram que eu celebre, depois, no domingo, venham, por favor, e indiquem-me, o nome, mas só no domingo, indiquem-me o nome, dessas pessoas, para que realmente, eu as possa lembrar, na Eucaristia, vamos pedir ao Senhor, dizia eu então, para que nos ajude, nesta caminhada, a descobrir, o nosso verdadeiro Deus, e com o rosto, que verdadeiramente, ele tem, e que nos faça, também, agir, nessa conformidade. creio em um só Deus, Deus verdadeiro, gerado, não criado, com substancial ao Pai, todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez óbvio, também, por nós foi crucificado, só pelo Pilatos, padeceu, e foi sepultado. Jesus, e o próprio Senhor, sempre viram, com a mão de Espírito Santo, e se viram aos céus, onde está sentado, à direita do Pai, de novo, há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino, não terá fim, creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede, do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição, dos mortos, e a vida do mundo, que há de vir. Amém. e nós agora vamos apresentar ao Senhor, as nossas intenções, os nossos pedidos, e a cada pedido, que vamos aqui formular, vamos dizer, Pai Nosso, que estáis nos céus, ouvi-nos. Pai Nosso, que estáis nos céus, ouvi-nos. Pela Santa Igreja de Deus Verdadeiro, que se estende por todo o Universo, para que seja a revelação do seu mistério, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai Nosso, que estáis nos céus, convididos, pelos homens ofendidos e humilhados, e pelos que sofrem a doença e a solidão, para que encontrem quem os ajude, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai Nosso, que estáis nos céus, convididos. Por todos os que, como nós, adoram o Deus único, especialmente os judeus e os muçulmanos, para que o Espírito os leve à verdade plena, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai Nosso, que estáis nos céus, convididos. Por aqueles a quem Deus dá a sabedoria, de verem no homem quase um ser divino, para que defendam e promovam sempre a sua dignidade, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai Nosso, que estáis nos céus, convididos. Pelas famílias da nossa comunidade, para que a palavra e o pão da vida, as façam crescer na unidade, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pai Nosso, Também eu pedia por todas as pessoas que estão aqui na nossa companhia, desde a Califórnia, isto lá deve ser mais cedo, também, deve ser mais cedo e bem cedo, e também por todos aqueles que são nossos conterrâneos, alguns dos quais estão também aqui na Suíça, nomeadamente, este Pedro Pinhaso está na Suíça, não é? É quem? O Sr. Janro. Olha, está bem. Então, cumprimentos. E também todos aqueles que, até inclusivamente, até aqui, colegas meus, que também estão a assistir à nossa celebração. Portanto, para todos eles, para aqueles que estão na nossa companhia, que estão aqui espiritualmente, mas que estão distantes, mas que estão próximos com a tecnologia, pelas nossas intenções também, para que descobramos o amor do Pai, no Filho e no Espírito Santo, oremos ao Senhor. Pai Nosso Senhor, e nosso Senhor, o Amor, escutai Deus de bondade, os pedidos que nós hoje vos apresentamos, e conceda-nos aquilo que for de Tua vontade, por Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito seja Deus, Bendito seja para sempre, Bendito seja Deus, Bendito seja para sempre, Bendito seja o Senhor, pelo bem e pelo bom, que vai ser oferecido, para a nossa salvação, Bendito seja Deus, Bendito seja para sempre, Bendito seja Deus, Bendito seja para sempre, Bendito seja Deus, Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo bom e vinho que recebemos da Vossa bondade, fruto da terra, para a Tavireira do Trabalho do Homem, que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar, em pão da vida, e em vinho de salvação. Amém. Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia, seja aceite, por Deus Pai Todo-Poderoso, Amém. Amém. A santificais, Senhor, os dons, sobre os quais invocamos o vosso nome, e por este divino sacramento, fazer de nós mesmos uma oblação eterna, para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Corações ao alto, O nosso coração está em Deus, Demos graças ao Senhor nosso Deus, É nosso dever, É nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus amigo e omnipotente, É verdadeiramente nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o vosso Filho Unigénito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na unidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelastes acerca da vossa glória, nós o acreditamos também, sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo. Professando a nossa fé na verdadeira e sempre eterna divindade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e arcanjos, os corubins e serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Santo, santo, santo é o Senhor, Santo, 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 santo é o Senhor, Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, Santo, santo, santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, santificai, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com o vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo, Tomai todos e comei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, e disse ainda, faze isto em memória de mim. Mistério da fé, anuncia-nos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, fim de Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos a ação de graças, o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja que está aqui, assim, deste jeito, emmascarada. Lembrai-vos de toda a vossa Igreja, dispersa por toda a Terra, em comunhão com o nosso Papa, Francisco, o nosso Bispo, da Diocese de Aveiro, António, e todos os outros, todos os consagrados e consagradas, todo o povo de Deus. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles que queremos recordar e que faleceram há muito ou há pouco tempo, sobretudo aqueles que são das nossas famílias. Admiti-os a todos, na luz da vossa presença. E tendo misericórdia de cada um de nós também que aqui se encontra, dai-nos a todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Criança, rezemos assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz e a saúde para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz que mede a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 Como nós temos pão consagrado com alguma abundância e como já há muito tempo, infelizmente, não celebramos na Igreja por motivos que todos nós sabemos, só consagrei hoje uma hóstia grande e depois, por isso é que eu enviei a Carla a buscar o pão que está como reserva no Sacrário para que possa ser comungado, para não estar muito tempo, para que não se possa degradar em termos de natureza. Entretanto, deixai que eu olhe um bocadinho para este lado agora e, sobretudo, para todos vós que não tentes possibilidade de participar na Eucaristia e que não estais aqui fisicamente presente, mas que gostaríais de comungar, podereis fazer para vós uma oração muito simples, deste jeito que eu vou fazer e podeis fazer vossa esta minha oração, para que possais aí, em casa, se por motivos de força maior não possais participar fisicamente como estes cristãos, podereis também assim comungar espiritualmente. Ó Senhor, Tu sabes quanto eu acredito em Ti e quanto Te amo e sabes o que eu sou e como sou e como gostaria que entraças no meu coração. Dá-me a graça da comunhão espiritual contigo. Amém. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor em Jesus Cristo eis o Cordeiro de Deus eis aquele que tira o pecado do mundo. O Corpo de Cristo Amém. Como já o sabeis, não vou repetir aquilo que disse no início, mas deixai que eu lembre aquilo que acabámos de fazer neste momento. Um dos momentos mais críticos na comunhão, como sabem, era a altura em que o sacerdote dizia o Corpo de Cristo e as pessoas respondiam cada uma Amém. Agora, ninguém vai fazer isso. Vamos comungar todos, nem eu vou dizer o Corpo de Cristo, porque já o disse, nem vocês vão comungar vão dizer Amém, porque vocês acabaram de dizer Amém exatamente agora. Por isso, eu pedia que fizessem os que desejam comungar uma fila, por favor, ali junto da Isabela, ela tem precisamente o desinfetante. Nessa altura, primeiro tiram a máscara, quando chegarem junto dela, ela irá colocar um bocadinho do gel. A beirar-se-ão, então, nessa altura, de mim, que estarei aqui a fazer a distribuição da Sagrada Comunhão, eu, é só se dá a comunhão na mão, eu darei a comunhão, depois, logo que comungardes, podeis colocar e deveis colocar a máscara, para que depois possais também, onde está aqui o Paulo, ou Paulo, talvez mais um pouquinho mais para baixo, poderes também ficar desinfetantes. Amém. Percebestes, o Espírito, e para os teus filhos abortivos, é por ele que trovamos a fé, Amém. 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 Oremos. Ao professarmos a nossa fé na Trindade Santíssima e na sua indivisível unidade, concedem-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento nos alcança a saúde do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Como vós sabeis, desde que começaram ou desde que recomeçaram as Eucaristias com a presença do povo, o frutório não foi feito, o frutório, como é o nome que a gente dá, o peditório, pronto, não foi feito na altura que costumava ser, nem é para ser, é para ser só agora. E então aquilo que eu vos pedia é que, por favor, antes de vos ires embora, possais passar junto daquela cruz de granito que se encontra ao fundo, onde estão lá um cestinho ou dois e que coloqueis, portanto, o vosso donativo lá nesse cestinho. Mais o quê? Ouçam, eu penso que a Igreja já está preparada para a semana. De qualquer dos modos, portanto, nós temos aqui o hábito de fazer exatamente a Eucaristia no primeiro domingo, na primeira quinta-feira, que já foi, por outro lado, agora também é uma altura complicada, porque na quinta-feira vamos ter aqui a Eucaristia, como nós hoje aqui estamos, do corpo de Deus, no próximo domingo voltaremos a ter cá, portanto, nessa altura, se houver alguma intenção, ou falem com o Paulo, eu falo com intenção aqui na Igreja, porque, entretanto, as coisas são muito complicadas, porque se aqui a nossa Igreja, que é tão grande, leva tão poucos por causa da segurança, imaginem as vossas igrejas, as vossas capelas, que já são pequenas por natureza e que em condições normais até ficam mais ou menos bem compostas, imaginem agora como é que, agora não pode, agora não pode, vamos evitar o mais possível nesta altura, até porque é uma altura também de grande dispersão, e deixar que eu vos diga isto e não leveis a mal, a não ser, pois, obviamente, que tenhais que ter algum programa em que saiais da vossa casa e coisa assim, mas se não for isso, eu fazia-vos um apelo muito forte, é que nós, como sabem, desde o ano 2000, desde o ano 2000 e... Agora estou, eu penso que já é desde o ano 2000, mas, se calhar estou a fazer confusão, 2010 talvez, que nós... Quando nós começamos com... Está aqui alguém com melhor memória do que eu? Está aqui alguém que se lembra de quando é que foi a primeira vez que nós celebramos o dia do... O dia do arcipestado, não... Não na igreja, mas juntamente com todos, que até foi junto... Eu acho que foi em 2000, não foi? Eu também tenho uma ideia que foi ano 2000. Ora ou seja, mas pronto, não me interessa. Desde essa altura, ou um pouquinho mais para a frente do que quer que seja, para cá nunca celebrámos o Corpo de Deus nas paróquias. Por isso, hoje, como devem imaginar, por todos os motivos de segurança e mais alguns, até porque também não se pode, portanto, nós achámos que era um contra-testemunho fazer aquilo que se calhar alguns partidos vão fazer, mas isso é outra história. E por isso, vamos fazendo estas coisas assim, deste jeito, e aqui, e também na quinta-feira, nós vamos fazer aqui, como também irão fazer os meus colegas do arcipestado, nas suas paróquias. E por isso, deixar que vos diga, fazei, por favor, todo o esforço, para que no próximo, na próxima quinta-feira, às nove e meia da manhã, e é mesmo assim, quer chove, quer faça sola. E é como digo, vamos imaginar que chove de uma maneira desagradável, eu tenho a impressão que na quinta ainda não chove, mas no domingo, se calhar, chove. Mas se isso acontecer, estão aqui estes carros, estes, quer dizer, cada um no seu, como é evidente. Mas acho que será uma Eucaristia driving, como agora se costuma dizer, mas é melhor assim do que não vir porque estás a ver, não sei se estás a ver. Vamos esperar aqui para quê? Então andamos com esta coisa, com esta atrapalhada toda, que até de facto nos tira do sério, porquê? Por motivos de segurança, por motivos de celebridade, por motivos de saúde, e vamos estragar tudo para ir para a Ibeleja, para estarmos todos ao monte. Acho que todos vós entendeis que isso não pode ser. Por outro lado, custa-me os olhos da cara, igrejas que em condições normais até já nem se enchem, algumas delas, ainda por cima, um, dois, é lugar vazio, um, dois, eu não sei, tens ideia de quantos é que são, ô Carla? Está aí uns 60... Uns 60, 70. Estamos mais do que esses, caramba, não? Mal vai, era uma vergonha. Uma freguesia com uma nossa, com... Pronto, estás a ver. Aliás, até gostava de... Gostava de facto de te dar uma estimativa. Sabe quem é que me telefona sempre? A perguntar, então como é que correu muita gente? É o Padre João Paulo. Não sabem porquê? Porque de facto o Padre João Paulo, juntamente comigo, eu penso que... Desculpem se os meus colegas vão desculpar se eu estiver a dizer as neiras, mas penso que no Arcipo Estado só nós os dois é que estamos com esta modalidade. Mas também, sinceramente, para abrir uma capela ou uma igreja, para estarem lá 12 pessoas, não concordo com isso. Acho que vós também não concordeis. Pronto. Está o recado dado. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Idem em paz. Atenção que isto é também para a Califórnia. Idem em paz. E para a Suíça. E para a França. Idem em paz. Que o Senhor vos acompanhe. Idem em paz. Idem em paz. Idem em paz. Idem em paz. Amém.